Galera, hoje estamos com uma nova série, mais um vídeo E hoje nós vamos voltar com esse joguinho de Pokémon Galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então bora lá E gente, esse é o primeiro vídeo dessa série E gente, eu já fiz um vídeo mostrando que ele ia chegar E chegou galera, então bora lá Eu fiz o tutorial e isso tá mandando pra gente Lugar aqui um desses modos Mas eu vou procurar o modo história mesmo Eu não sei porque, mas esse modo já passou Mas gente, dá pra recriar Então gente, a gente poderia recriar a série totalmente de novo Então vamos seguir a história, né galera Então galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho E bora lá ver o que que vai acontecer Tá o bro que tá aqui Ixi, o que que tá acontecendo galera? Não tenho a mínima ideia galera Vamos, ei, tá conversando Não dá pra saber o nome? Que eu sei que tá assistindo a Olimpíada Então vamos lá Ixi E vamos ter que batalhar com eles dois E eu pulo assim um pouquinho Ó gente, o jogo não tem pra português, tem pra inglês, espanhol Eu coloquei espanhol porque é mais fácil entender Então vamos lá Que coincidência, né gente? Os bichos que tem desvantagem, a gente tem vantagem Que coincidência, né galera? Então bora lá Watch it Come on, I don't have all day Vamos lá Bate Eita galera Vamos cultivar Então vamos lá Estar Azul Manda Que eu ataque a Sua Azul Mais alto Fácil Oh no Agora só não dá Olimpíada Oh no Gente, é partida mais fácil que eu derrubar Sim Sim Vamos lá Vitória 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 Eu tô lá, vamos continuar Vitória 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.